Seu swing do bebê Tá com a noção do seu paredão Pra cima! Sabotaram meu gol, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu gol, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Toda vez que ela bebe Ela faz besteira Ela diz que nunca vai cair na bagaceira Mas do FDS Junta com as amigas Bebe pra caralho e depois tá arrependida E ela bota a culpa na bebida 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 Sabotaram meu gol, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu gol, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Quem foi que sabotou o copo dessa novinha? Quem foi que sabotou o copo dessa novinha? E é pra tocar no paredão! Quem não vem do maior site de apostas do Brasil? Majo Esporte! Salou Marflino! Toda vez que ela bebe Ela faz besteira Ela diz que nunca vai cair na bagaceira Mas do FDS Junta com as amigas Bebe pra caralho e depois tá arrependida Ela bota a culpa na bebida Ela bota a culpa na bebida E ela bota a culpa na bebida E ela bota a culpa na bebida Sabotaram meu gol, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu gol, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Quem foi que sabotou o copo dessa novinha? Quem foi que sabotou o copo dessa novinha? É pra tocar no paredão, seu subinho do bebê Para o Mafrino, para o Mafrino, Maja Esportes Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria e gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada É a potestadinha, a potestadinha que não vale nada É a potestadinha, a potestadinha que não vale nada É a potestadinha, a potestadinha que não vale nada Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria e gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada É a potestadinha, a potestadinha que não vale nada É a potestadinha que não vale nada Paredão Fura Olho Pra tocar o swing do BV A Cunha Vindamina Major Esporte, maior site de aposta do Brasil Você podia ter caprichado menos no beijo Devia 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 ter caprichado menos no beijo Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Em nome do maior site de apostas no Brasil Majors Fortes Alô Marfrino Alô Anny Karenini O que eu dei pra você Tudo, tudo o que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Abração, toma que parra, sucesso, promoções Alô Ivo O que eu faço da Black Shire Produções Vila Weira BB Estúdios Esse é o swing do Bandeirão Esse é o swing do Bandeirão Olha o swing do Bandeirão E quando eu te queria Você não me deu espaço Hoje eu não te quero É só tchauzinho e abraço Ei, eu me valorizo Você olha, tá vendo seu amor Olha o que eu faço Tá vendo seu amor Olha o que eu faço E com a Vistada, diz que eu não gosto Eu pulo, eu passo Com a Vistada, diz que eu não gosto Eu pulo, eu passo Olha, tá vendo seu amor Olha o que eu faço Tá vendo seu amor Olha o que eu faço E com a Vistada, diz que eu não gosto Eu pulo, eu passo Com a Vistada, diz que eu não gosto Eu pulo, eu faço Esse é o swing do Bandeirão Em nome do maior site de aposta do Brasil E quando eu te queria, você não me deu espaço E hoje eu não te quero, é só te alzinho, me abraço Ei, eu me valorizei Tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu faço Tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu faço E Bob Stories que eu não gosto, eu pulo, eu passo E Bob Stories que eu não gosto, eu pulo, eu passo Tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu faço Olha, tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu faço E Bob Stories que eu não gosto, eu pulo, eu passo E Bob Stories que eu não gosto, eu pulo, eu passo Esse é o swing do BV Para meu parceiro, VanVan, pintura automotivas É com ele, BV Studios Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás de pós que minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Oi, fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás de pós que minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Oi, fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, 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 eu tô... Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepio com sabor de babaloo vermelho Eu tô, 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 eu tô... Ainda hoje tá tempo Aperta o pau de no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Sinto saudade do seu corpo no espelho Com seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepio com o cabelo Daquele amorzinho de arrepio com o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar pra você terminar Aperta o pau de no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Saço o vinho do bebê pra tocar no paredão Olha lá, você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? Por favor, me dá uma resposta Eu disse o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena Sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se eu peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra dizer Eu amo você Olha, você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? Por favor, me dá uma resposta Eu disse o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena Sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se eu peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra dizer Eu amo você Eu amo você Repertório do bebê Sua música, manda o gol A morena quer saber Porque a pegada do vaqueiro é diferente É diferente A loirinha quer saber Porque a pegada do vaqueiro é diferente É diferente Quero as duas na vaquejada Assistindo eu botar boi no chão Que a força que eu derrubo o touro É a mesma que eu chamo a mulher na pressão Quero as duas de bote e chapéu De vestido pra facilitar Quero ver a morena e a galega Com toda certeza querem te sentar Então aguenta a morena Aguenta a loirinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na rapa, é rasgando calcinha Então aguenta a morena Aguenta a loirinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na rapa, é rasgando calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga calcinha no dente Se assumir do bebê Sua música é outro com A morena quer saber Porque a pegada do vaqueiro é diferente É diferente A loirinha quer saber Porque a pegada do vaqueiro é diferente É diferente Quero as duas na vaquejada Assistindo eu botar boi no chão E a força que eu derrubo o touro É a mesma que eu chamo a mulher na pressão Quero as duas de bote e chapéu De vestido pra facilitar Quero ver a morena e a nega com toda certeza Querem te sentar Então aguenta a morena Aguenta a loirinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na rapa, é rasgando calcinha Então aguenta a morena Aguenta a loirinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na rapa, é rasgando calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga calcinha No dente Se assuriguem do bebê Suabusca.com Para o meu parceiro Jário de Influcação Irmãs repertório do Bandeirão Isso é repertório de novo Vamos que vamos Vem na vida do bebê Estúdios Tô legal Ela terminou comigo Nunca mais deu moral E não parou só nisso Pra me castigar Ela não me bloqueia Ela apostava pra mim E agora pra internet inteira Ela apostando, sensualizando Fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha Só de pijaminha E na vida do bebê Estúdios E na vida do bebê Estúdios Validado digital Ela apostava pra mim Ela apostava pra mim E agora pra internet inteira Ela apostando, sensualizando Fazendo dancinha Só de pijaminha 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 E na vida do bebê Estúdios E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom 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 Isso é swing do bebê, menino Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o tempo vai passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo 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 dom, dom, dom Isso é swing do Valera Abraça o ali, Karenine Olha o swing do Valerão E pra tocar no Valerão Acima de Está subindo, baby Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo 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 dom, dom, dom 전, man, domreão Ai bois Obrigado.